Estou procurando É um pedaço, solto sem rumo É que o destino ainda não enviou É um pedaço, solto sem rumo É que o destino ainda não enviou Eu sou a gênera, para a minha vida Tu está perdida, tu não me ajudo Fui a uma gênera, eu te procuro Eu sou a gênera, eu venho com risco Está difícil, a gente se encontrar Mas tenho fé, ainda tem que demorar Pois sei que um dia, e quando nos cruzar É só destino, que tocará em nós Está difícil, a gente se encontrar Mas tenho fé, ainda tem que demorar Pois sei que um dia, e quando nos cruzar É só destino, que tocará em nós Eu sou a gênera, para a metade Está perdida, não me ajudo Eu sou a gênera, eu te procuro Eu sou a gênera, eu venho com risco Eu sou a gênera, eu sou a gênera, eu venho com risco 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 E me procuro, e me convido, e a loja é a metade, está perdida, não me acho, e a alma é genial, e procuro, e a pesquisa, e me convido, e a tua senha. E mepitando, e me convido, e a bola é genial, e procuro, e a pesquisa, e me convido, e me convido, e a lei é a metade, e a loja é a metade, e me convido, e me convido. E me bebe E me bebe